Olha que sozinho, mais um vídeo aqui no DVD FanForum, bicho. Olha só, hoje é dia desse popular fato ou fake, né? Eu trouxe aqui algumas lendas urbanas que por muito tempo foram repassadas aí entre os fãs e muita gente acredita que é verdade até hoje, né? Então eu trouxe algumas dessas situações aí e a gente vai debater aqui um pouquinho mais. Bora lá ver quais são. Michael Jackson queria comprar a Marvel para ser o Homem-Aranha? Bom, vamos falar logo do elefante da sala, não é verdade, bicho? Milhares e milhares de páginas, tanto de fãs quanto de cultura pop, divulgam as quatro ventes como se fosse uma verdade absoluta de que o Michael queria comprar a Marvel para ser o Homem-Aranha. O que aconteceu foi que o Michael realmente estava muito afim de comprar a Marvel Comics no ano de 1997. Vale lembrar que a empresa estava à beira da falência nessa época. E o Stan Lee, criador e co-criador de muitos dos super-heróis aí da marca, disse que teve a impressão que o Michael queria comprar a Marvel para ser o Homem-Aranha. E nas palavras dele, embora o Michael nunca tenha dito isso abertamente, ele deduziu que o Michael queria fazer isso. Como a gente vê no livro Meu Amigo Michael, Excelente Livro, o Michael realmente queria comprar a Marvel Comics, mas sua ideia inicial era fazer uma franquia de páginas de diversões pelo mundo todo com a marca. Ou seja, pelas palavras do próprio Stan Lee, é confirmado que o Michael realmente queria comprar a Marvel e os direitos do Homem-Aranha. Porém, se era para ele ser o Peter Parker, que convenhamos, nem faz muito sentido, já que o Peter Parker era muito mais jovem do que o Michael Jackson nessa época. Isso tudo foi só uma impressão de Stan Lee e não deve ser passado aos quatro anos como verdade absoluta, como as páginas fazem. Então, é fake. Break of Down é para a Lisa Marie Presley. Muita gente diz que um monte de músicas que o Michael escreveu foram escritas para a Lisa Marie Presley e que muitas gravadas pela Lisa Marie foram para o Michael Jackson, quando, na verdade, 90% das vezes não é o caso. No caso de Break of Down, se o Michael gravou a música pensando na ex-esposa, aí é uma coisa dele. Mas a possibilidade de ser sobre ela é nula. Break of Down é uma música escrita e composta pelo produtor Dr. Freeze e levada ali para o Michael Jackson, praticamente pronta para ele gravar no disco Invincible. Inclusive, tem dos vocais de apoio do próprio produtor que o Michael deu preferência para manter na música. Então, é claro, isso aqui é fake. O Michael escreveu a música Ben para seu rato de estimação. Quando o Michael era criança, antes da fama, realmente, ele chegou a ter ali um monte de voedores de estimação. E, inclusive, gostava de dar de comer ali para os ratinhos que apareciam na cozinha da casa. O que deixava a Catherine maluca, inclusive. Já a música Ben, lançada em 1972, quando o Michael tinha ali por volta de 14 anos, fala de amizade e foi tema de um filme com o mesmo nome em que um garoto se afeiçoa e tem amizade com um rato. Por aí você já notou, né? E, na verdade, Ben é uma composição de Don Black e Walter Scharf. O fato do Michael ter carinho por voedores, isso ainda antes da fama, e a música ser parte de um filme que fala sobre esse tema, na verdade, pode ser, no máximo, uma coincidência. Já que o Michael, nessa época, embora ele já escrevesse músicas, segundo o próprio, a primeira música escrita por ele, lançada, só veio virar a luz do dia no ano de 1976. Então, não. Isso aí é fake também. O Michael falou que o disco Invincible é melhor do que Thriller? Quando Invincible saiu em outubro de 2001, o Michael deu uma série de entrevistas e aparições públicas ali para divulgar o trabalho. Em uma dessas entrevistas, que aconteceu para a ABC News, o Michael disse, e eu abro aspas, Invincible é tão bom ou até melhor que Thriller? Em minha sincera e humilde opinião. E ele tem mais a oferecer. Música é o que vive e perdura. Então, nesse caso, é fato. Michael realmente se pronunciou ali, pelo menos naquela ocasião, dizendo que o álbum Invincible era melhor ou tão bom quanto o Thriller, o clássico Thriller. E você, o que acha disso? Comenta aí embaixo qual é a sua sincera e humilde opinião também. Dirt Diana é para Diana Ross. A música Dirt Diana pode ter saído no disco Bad, em 87, porém, ainda em 85, ela já havia sido registrada com esse título. É fato que o Michael se distanciou de sua amiga e mentora Diana Ross, ali por volta dessa época, na década de 80, que foi, inclusive, nesse ano que ela conheceu seu segundo marido, Arnie Nass. E a música, por sua vez, fala de grupos, né? Aquelas fãs que fazem favores indecentes para seus ídolos, para bandas, para artistas e tal, em troca de um pouquinho de fã e um pouquinho de glamour, né? Algo que o Michael conviveu a vida inteira dele em turnê na estrada. Porém, ninguém sabe ao certo porque ele escolheu o nome Diana para intitular esse tipo de garota na música, já que não existe nenhuma confirmação que a música é sobre Diana Ross, mas também de que não é. Então, nesse caso, a gente pode ficar aí em Talvez. Michael quase foi o protagonista em Edward Mons de Tesoura, o filme que praticamente deslanchou a carreira do novato Johnny Depp em 1990, foi dirigido por Tim Burton, e muitos atores passaram pela cabeça do diretor ali para protagonizar o filme como Edward. Burton até chegou a bater um papo com Tom Cruise, Gary Oldman e o Tom Hanks, preferindo, por fim, o novato Johnny Depp para o papel. Michael, nessa época, estava super ansioso para começar a ser empreitada aí no cinema, em Hollywood e tudo mais. Ele chegou a ir atrás do Tim Burton para conversar sobre uma possibilidade dele protagonizar o filme. Segundo a roteirista do filme, Caroline Thompson, Tim não tinha o mínimo interesse em ver o Michael no papel, tanto que ele não topou nem bater um papo com ele, nem se encontraram pessoalmente, porque o Tim Burton não queria ele no papel. E, ironicamente, é verdade mesmo que o papel lembra muito o Michael Jackson, aquela inocência, todo aquele lance de ingenuidade e tudo mais. Pode ser que o Michael realmente daria um belo Edward, mas dizer que ele quase fez o filme, como muitos dizem por aí, é fê. Michael quase foi o Willy Wonka no Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005. Contextualizando, A Fantástica Fábrica de Chocolate é inicialmente um conto, de 1964, lançado por Roald Dahl. Em 71, foi lançada a primeira adaptação cinematográfica do conto, dirigido por Mary Stewart, trazendo o Ginny Wilder como Willy Wonka, o protagonista do filme. Em 2003, começaram a desenvolver ali algumas ideias para se fazer um remake deste filme, já que, na verdade, o próprio autor do conto do livro não havia ficado satisfeito, não havia aprovado esta versão de 1971 com o Ginny Wilder. Antes de escolherem, adivinha quem? Novamente ele aqui na lista, o Tim Burton, para dirigir o filme. Vários atores foram considerados para o papel de Willy Wonka, como Brad Pitt, Nicolas Cage, Robert De Niro, Ben Stiller, Robbie Williams e muitos outros. Após ficar determinado que o Tim Burton ia dirigir o longa, Michael cria tanto papel que ofereceu ao Warner Bros. uma trilha sonora completa para o filme, que ele havia gravado num pequeno estúdio de Los Angeles, em troca, obviamente, de ser o protagonista, de ser o Willy Wonka deste remake. A Warner Bros., por sua vez, recusou, dizendo que não seria muito legal ter o Michael Jackson num filme. Eles não explicaram ao certo o porquê, mas, obviamente, que a gente pode deduzir que eram por conta das intermináveis controvérsias que os tabloides caricaturizavam o Michael Jackson nesta época. Porém, eles acharam a trilha sensacional. Então, eles ofereceram ao Michael Jackson ficarem com a trilha, mas que ele tivesse um papelzinho menor no filme. O Michael, obviamente, se recusou e ainda ficou muito pistola, bicho, porque ele disse que, se ele não fosse parecer no longa, então eles não poderiam usar a trilha sonora. Lógico, né? Os caras empolgadas, não, 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 dá trilha sonora. E hoje em dia, a trilha sonora permanece completa para o filme, inédita, já que o Michael não aprovou o lançamento nem neste filme e em nenhum outro projeto. Então, novamente, é fake. O Michael Jackson quase foi o Willy Wonka, como muitos veículos de comunicação gostam de afirmar. Embora, mais uma vez, ele novamente quisesse muito ser o protagonista, assim como aconteceu com o Edward Mons de Tesoura 13 anos antes. E, ironicamente, mais uma vez, o Willy Wonka do Johnny Depp, ator que acabou escolhido aí para viver o papel, mais uma vez lembra muito os trejeitos e tudo mais do Michael Jackson, embora tenha sido negado que ele foi uma inspiração tanto pelo próprio Tim Burton, quanto pelo Johnny Depp. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam deste vídeo? Tem mais algumas informações aí, algumas curiosidades, algumas situações que vocês querem que eu aborde lá, parte 2? É fato ou é fake? Claro que a gente vai se aprofundar aqui e trazer em detalhes aqui para vocês como é o padrão do MDFM Formula. Na verdade, não se esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo, se inscrever, obviamente, e a gente se vê no próximo vídeo. Isso aqui? Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!